Esse aqui é o Split Highwall da IORC. Lembrando que IORC e Itachi é o mesmo grupo, tá bom? Ele se chama Johnson Controls Itachi. Esse aqui é o Split Highwall. Ele tem nas capacidades 9,12 com essa unidade condensadora barril e 18,24 com a condensadora com descarga horizontal, aquela descarga quadrada ou descarga frontal, ok? Você encontra ele nos principais distribuidores. Clima Rio, Friopeças, Do Frio, são alguns dos distribuidores que você encontra a única esse produto, ok? Então, lembrando, 9,12 tem essa unidade condensadora no formato barril, com descarga vertical e a 18,24 mil BTUs de descarga horizontal. Todos eles são montados no Brasil, tem um ano de garantia e usam fluido refrigerante R410A, ok? A unidade condensadora é em cobre. Bem, esse aqui é o produto da IORC. Esse aqui é o carro-chefe hoje da Itachi, né? Ele é o piso teto primary. Ele usa R410A, ele é on-off, ele é velocidade fixa, né? Ele não é um inverter. Mas hoje a Itachi é extremamente reconhecida por esse produto, que é produzido no Brasil, desenvolvido no Brasil, desenhado no Brasil. A unidade condensadora é barril. Ele usa o mesmo ventilador, um ventilador muito semelhante, na verdade, ao usado no VRF. Lembrando que a Itachi é a única empresa no Brasil, a única empresa das que estão no Brasil, que produzem VRF localmente aqui no Brasil. Esse aqui é o piso teto, que tem nas capacidades 58 mil BTUs, 48, 36 e 24 mil BTUs. Esse aqui é o split primary. Piso teto, on-off, com fluido de refrigerante R410A.